Geminas TV, oferecimento. Marmitex da Ivonete, encomende agora os mais deliciosos salgados para festas em geral. Pop Calçados, promoção Pag 1 e Leve 2, válida para produtos identificados. Pensou em construir ou reformar? Nós temos a solução. Módulo Planejamento e Construção, venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento. Felipe Henrique Fotografias, produzimos todos os tipos de books. A tarde deste domingo, 5 de março, esteve agitada no bairro Jardim Santa Cruz, no município de Guaxupé, devido a um assalto à mão armada que aconteceu em um supermercado lá localizado. Os autores utilizaram uma motocicleta para cometer o crime. Enquanto um dos indivíduos permaneceu ao lado de fora, um outro autor entrou no estabelecimento em posse de uma arma de fogo na cintura, anunciou o assalto e levou o dinheiro que havia em dois caixas do supermercado. Após a ação, os autores fugiram sentido ao Parque de Exposições Doutor Geraldo Souza Ribeiro. Os policiais militares compareceram ao local, coletaram as informações necessárias juntamente às imagens de segurança e iniciaram patrulhamento nas imediações a fim de localizar os autores deste crime. Os indivíduos utilizaram uma mochila roxa para levar todo o dinheiro e também capacetes durante todo o tempo da ação criminosa, o que dificulta o trabalho das autoridades. Quem tiver alguma informação que possa ajudar na identificação dos criminosos, diz que 190, 197 ou 181. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.